Bem-vindos a mais um episódio de um relato assustador. Hoje eu tô aqui com uma pessoa que vocês provavelmente já conhecem, que tá sempre comigo e que inclusive também tem um podcast comigo, o Matheus. Para de rir! É que é engraçado. Eu não tô acostumada contigo falando assim na minha frente. É verdade, apresentando. Ah, é verdade, gente. É muito inédito. Para quem não conhece o nosso podcast, a gente tem um podcast, o Tá Repreendido e a gente grava à distância, porque o Matheus não mora em São Paulo ainda. É, veremos. Quem sabe um dia, né? Vamos ver se a Ju me convence. Exato. Vocês também, gente. Comentem aí, petição para o Matheus vir morar em São Paulo para a gente gravar em vídeo. Mas basicamente a gente tem um podcast juntos já faz bastante tempo, né? Acho que a gente começou em 2021. Se chama Tá Repreendido. Tá Repreendido. Já faz dois anos que a gente tá aí. Caraca. E o nosso podcast, a gente conta casos também, para quem não conhece. Então, cada um conta um caso toda semana. A gente não sabe qual é o caso. Exato. E só uma vez a gente contou o mesmo caso sem saber. Meu, foi muito legal esse dia. Foi bem no início, nunca mais aconteceu. É verdade, que bizarro, né? A gente nunca mais escolheu igual. Mas é que foi muita coincidência esse dia, porque no dia a gente pediu recomendação no Instagram de casos das pessoas. E a gente tirou os casos de lá. E aí, tipo, o título mais sugestivo a gente escolheu, né? É, é, é. Aí foi muito engraçado, porque a gente nunca se fala antes para saber o caso um do outro. E aí a gente contou juntos, basicamente. E aí a gente tem esse podcast. E o Matheus, inclusive, já contou alguns relatos dele lá para a gente. Só que agora ele vai contar de novo, né? Vou. E vou dar mais detalhes. Porque agora a gente tem tempo. Exato. A gente tem todo o tempo no mundo. Inclusive, se você quiser falar das suas redes sociais também, o conteúdo que você faz e já deixar aí para quem não conhece. Então, meu nome é Matheus Vobeto. Parece a apresentação de escola agora. Você fala o Vobeto? Vobeto. Ah, tá. Porque eu escutei o Vobeto e achei que você sempre... Eu sempre falo diferente. Não, Kiv. Mas é Vobeto, Matheus Vobeto com TH. E eu faço conteúdo de comédia, nada a ver com o conteúdo da Ju. Mas por isso que a gente, os opostos se atrasam. Exato. Então é isso. E aí a gente teve uma ideia, tipo, aleatória de fazer um podcast de casas criminais junto. E eu tomo aí até hoje. Pois é. Inclusive também... Nossa, eu falei inclusive 300 vezes, né? Mas a gente fez uma viagem até com o Tarre Preendido. A gente foi para... Foi coincidência também, né? Também. A gente também não combinou. Não combinamos a viagem. A gente foi com o intuito de contar casos e histórias no lugar, né? É, eu fui para passear. A Ju está vendo com o intuito de produzir conteúdo dedicado. E eu fui para passear mesmo. E aí acabou que a gente estava lá juntos e a gente pensou, por que não gravar vídeos? Sim, a gente decidiu se encontrar. E aí a gente pensou em alguns casos. A gente estava em Paris, né? Então a gente pensou em... Na verdade não foi só em Paris. Porque a gente acabou viajando ali na França. E aí a gente pensou em alguns casos que a gente podia ir no lugar e contar. Inclusive tem os vídeos, né? Sim, tem os vídeos no YouTube. Os vídeos ficaram bem legais. Estão arrependidos no YouTube? Sim. Estão arrependidos no podcast, de repente. Que daí vai ter os vídeos lá da viagem. É. Mas eu sempre lembro do cemitério de Montparnasse. Sim. Porque foi o que mais me aterrorizou. Foi o primeiro que a gente foi também, né? Foi o primeiro que a gente foi. Estava um frio. Estava. Gente, só a gente no cemitério. Só a gente. E tipo, eu acho que nem é um cemitério muito turístico lá de Paris, né? A gente foi aleatoriamente. É, a gente foi por conta do caso, né? Só que não tinha ninguém. Estava, tipo, nublado. As árvores, bem típico de inverno, sem folha nenhuma. Corvo. 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 Tinha um monte de corvo. Do nada, só o barulho, assim, do corvo piano. Do nada. E a história é horrível, né? Sim. Mas é também... É que a gente vai até... Vamos contar, né? Um pouquinho da história. Só que também não aconteceu só nesse cemitério, né? Foram em vários lá de Paris. Sim, foram em vários. Mas foi lá onde... É nesse cemitério que fica o muro que pegaram ele. O muro. Verdade. Porque eu nem me lembro com todos os detalhes. Então, vou contar bem por cima do que eu me lembro. Mas o vampiro de Montparnasse, ele atacava em vários cemitérios de Paris. E... Por que ele era chamado de vampiro? Porque ele, durante a madrugada, ele invadiu o cemitério. Ele tirava os corpos que estavam enterrados e comia. Ai. Ali mesmo. E aí, na manhã seguinte, tipo, as pessoas acordavam e tava uma cena horrível. E deixava lá o corpo. E ninguém sabia o que tava acontecendo. Chegaram até a cogitar que era um animal, né? Por isso que também foi pro lado do vampiro, uma coisa meio macabra. E até que um dia, acho que foi um sargento, um militar, alguém... Porque eles começaram a desconfiar, né? Que tinha alguém entrando. Tipo, eles precisavam ficar de vigilância no cemitério pra vestir. Só que eles nunca pegavam o cara, né? Tipo, ele sempre conseguia fugir ou ele não atacava naquela noite que eles estavam naquele cemitério. E aí teve um... Acho que foi um sargento que colocou, tipo, uma dinamite, assim, em um buraco do muro. Porque ele tava vendo o muro do cemitério e tinha vários buraquinhos onde alguém poderia escalar. Ah, ele conseguia escalar fácil pra sair. Exato. E aí ele botou uma dinamite ali naquele buraco. Não sei se foi uma dinamite explosiva, sei lá o que que foi. Pra fazer barulho, né? Pra fazer barulho e machucar a pessoa. E aí, durante a madrugada, explodiu. E aí conseguiram... Não pegaram ele, na verdade, aí. Ele deu entrada... O militar depois deu entrada num hospital e aí admitiu tudo pro médico. Ah! O militar que daí ele tava machucado, né? Por causa da dinamite. Exato. Ah, que burro, né? Tipo, ele confessou... Ah, se bem que não ia ter como. Não ia ter como. Eu não lembro nem o nome dele. Você lembra como era? Também não me lembro. É que esse caso é bem antigo. É 1800 e pouco, não é? Um negócio assim. Exato. E aí ele saiu... Ele ficou preso pouco tempo, eu acho. Eu acho que ele ficou numa instituição mental, o que fala? Sim, psiquiátrica, talvez. Psiquiátrica. E não foi em Paris. Ele foi pro norte da França e ele viveu o resto da vida lá. Eu... É que assim, eu acho que nesse caso... Eu não lembro. Você lembra se ele matava também as pessoas? Não. Ou se ele só... Você não me lembra dele matar, não? Ele, tipo, desenterrava os corpos só e comia depois de morto. Exato. É, talvez por isso que ele não ficou tanto tempo preso, né? Porque... Pode ser. Talvez não era um crime com uma pena tão grande. Ainda mais naquela época, né? É. Pois é. É, e aí eu lembro que, tipo... Eu lembro até que facilitava a forma que o muro era. Porque agora... Aí depois eles construíram um muro mais liso, né? Pra você não conseguir escalar. Porque eu lembro que a gente até comentou disso. Que tinham outros muros que daí ele não ia conseguir escapar. E era um muro super alto. Tipo, não era fácil de escalar. E era de pedra. Tipo, lembra? Sim, lembro. A gente andando pelos corredores do seminário. Você lembra que a gente foi até tentar fingir que tinha acontecido alguma coisa? A gente foi gravar um videozinho correndo, fingindo que a gente tinha visto algo. E, tipo, nem era verdade. E não vinha isso... A gente nem postou, é. Na verdade, acho que a gente deve ter postado, tipo, nos stories. Só pra dar um engajamento. Será? E aí... Ah, não lembro. Eu acho que a gente nem postou. É. Acho que a gente só tava zoando. É. É porque não tinha o que fazer. Tipo, gente, literalmente, tava vazio. Não tinha ninguém. Vazio. A gente foi de manhã. Foi o nosso primeiro passeio em Paris, junto. Que bacana. Vamos pro cemitério. Bem mórbido, né? Torre Eiffel. Pois é. E a gente foi na Torre Eiffel. E tinha história de assombração na Torre Eiffel também. Você lembra? Não. Você não lembra? Não. Eu lembro que a gente... Eu pesquisei ali na hora. Eu acho que a gente tava andando pela Torre Eiffel. Eu falei assim... Será que tem alguma história de assombração aqui? Ah, sempre tem, né? E aí saiu... Ah, sempre desses pontos turísticos, né? E aí, assim, eu não lembro exatamente também. Mas eu acho que alguma pessoa tinha se jogado de algum... Ah, tem. Do andar lá da Torre Eiffel. Então, por isso que eles colocaram um grade, né? Pra ninguém pular, né? Pra ninguém pular, né? Pra ninguém conseguir pular. E aí, eles acreditam que hoje a torre é assombrada por essas pessoas que pularam. E aí, quando as pessoas estão subindo a escada, elas ouvem alguém atrás delas. Ou algum grito, algum choro, alguma coisa assim. Exato. Isso parece, inclusive, o caso do castelo de Brissac. Ah, é verdade! O chateau de Brissac. A gente viajou... Quantas horas? Cinco horas? Nossa, a gente viajou bastante. Foi umas cinco horas de carro. Foi cinco horas pra chegar até lá? Talvez tenha sido quatro. Eu acho que foi cinco total. Será que não? Tá, pode ser. Duas horas e meia pra ir, duas horas e meia pra voltar? Ah, tá bom. Pode ter sido... É, pode ter sido cinco horas ao total, então, eu acho. Pode ser. É, eu lembro que a gente demorou pra chegar, né? A gente passou o dia todo. E era o castelo mais mal-assombrado da França. Conhecido como, né? Conhecido como. E, detalhe, curiosidade bizarra, que nem é bizarra na real. Esse mesmo castelo era o castelo da Caras. De Caras, é verdade! Da revista Caras. Porque hoje acho que tem a ilha de Caras, não? Tem, tem. E aí teve uma época que teve o castelo de Caras. Ah, eu não lembro. E aí o evento era lá, nesse castelo, o castelo de Brissac. Eu lembro que a gente achou por conta disso, não foi? Pode ter sido. Eu acho que a gente pesquisou. Não, não que a gente achou a assombração. Mas eu acho que pesquisando o castelo, uma das primeiras coisas que aparece é o negócio de Caras, né? Sim, tem até matéria na revista. Aí tem as, como se chama? As celebridades? É, as celebridades iam lá. Que vão que iam lá, né? Tirar foto. É porque esse castelo, na verdade, hoje moram pessoas, né? E eu acho que tem uma família, não real, mas que tem a ver com... É, antigamente era do Duque de Brissac, se eu não me engano. Então, não sei se ainda é da mesma família, mas acho que não. É, também não sei. Teve um tempo que foi um hotel. Aham. É, eu lembro que dava pra ficar hospedado lá. Inclusive, eu até sugeri que a gente ficasse hospedado, mas o Matheus não tá bom. Não, obrigada. E aí, quando você vai visitar, é um museu, né? E, gente, era muito engraçado, porque lembra que a gente foi? E eu acho que tava fechado. E aí, tinha uns horários. Por exemplo, dois horários no dia só, que você tinha que esperar o Guia. E aí, você só podia entrar com o Guia. Não pode ficar perambulando sozinho. A gente perambulou sozinho. Spoiler. Mas não podia. A gente tem os vídeos, né? Só que a gente nunca postou também. Não, eu acho que desses a gente não postou. Acho que ficou meio escuro dentro do castelo, lembra? Lembra. E a gente também tava com receio de gravar, né? É, tava com medo do Guia. Sim. Porque eu acho que o Guia até tava falando francês. A gente não entendia. Eu não entendia muito bem o que era a história. A história, na verdade, assim, sendo bem sincero, eu achei que foi um pouquinho de... Marcação. De forçação de barra, assim. O castelo mais mal assombrado da França. Porque a história em si, ela aconteceu há muito tempo atrás. Acho que foi século XIV. Nossa. Mas posso estar errado. E a esposa do conde, de algum conde de alguma coisa também, que eu não me lembro, ele pegou ela na cama com um amante. E aí ele matou ela com uma espada. E aí dizem que as pessoas que se hospedam no hotel, no castelo, veem ela andando e perambulando e às vezes falando, tipo, emitindo sons, na verdade. Acho que falando é um pouco... É, falando, não. Mas a única coisa que eu lembro dela é que ela usava um vestido verde. Eu acho que ela chamava a mulher de verde. Alguma coisa assim. Isso, la dame verte. É, isso aí mesmo. E aí ela não tinha... As pessoas que viram ela falam que ela não tem olhos, não tem nariz e tal. É, eu lembro que tinha até um trajeto que ela normalmente fazia no castelo, né? Que a gente tentou repetir. Você lembra? Ah, é verdade. Porque tinha uma salona e uma antissala. É, e aí parecia que ela saía dessa antissala, passava pelo salão e depois descia a escada. E aí a gente foi fazendo esse caminho, mas assim... A gente não viu ela. Não viu nada, é. E era muito engraçado, porque a gente tava tentando filmar, daí o guia tava numa sala, daí ele ficava meio espiando pra ver se todo mundo já tinha chegado. Daí a gente ficava tipo, ah não, já estamos indo, já estamos indo. E aí a gente ficava lá tentando gravar. Tem uma hora que a gente chutou o balde, foi pra outra sala, tipo... Pois é. Ah. Mas assim, moral da história. A gente visitou esses lugares e a gente não viu nada, não ouviu nada, não viu nenhuma assombração. Não. E aí depois a gente foi andar pelo bairro lá do Marré, que fala? Marré, em Paris. Que também tinha... É, em Paris, que também tinha a história de um serial killer, né? Sim. Que atuava ali naquela região. Sim. E aí a gente foi fazendo o caminho pelas ruas. Pelo bairro. É. E... Pelo que eu lembro, ele pegava... Ele entrava pela janela, né? Das casas. É. Ele escalava, porque tinha tipo uma escada, né? Fora, assim, que ligava. Que nem tem típico em Nova York, sabe? Friends. Que tem a escadinha na janela. É. Tinha essas escadas naquela época. E aí ele usava pra subir. Uhum. E entrar na casa das pessoas. Pois é. E aí a gente fez esse passeio, também não vimos nada. Mas é que também o bairro é super movimentado, né? É. Um dos bairros mais famosos lá. E as catacumbas. E as catacumbas. E as catacumbas. Que foi um surto. Foi. Foi. Eu não tava esperando por aquilo. Nem eu. Tipo, é... Qual foi a sua impressão das catacumbas? Porque, pra mim, é um passeio que eu não sei se eu faria de novo. Então, eu acho que eu também não. É que assim, gente, pra quem não sabe, as catacumbas de Paris tem, sei lá, seis milhões de corpos enterrados lá embaixo. Não corpos, né? Os esqueletos. E é um negócio muito bizarro porque alguém teve a brilhante ideia que eles queriam deixar bonitinho. Então, eles foram separando todos os crânios pra um lado, todos os ossos da perna pro outro, pra poder montar umas esculturas. É, pilhas de ossos. E é claro que isso não deixou os mortos felizes, eu imagino, porque você tá literalmente tirando o corpo dele, tipo, de contexto. Misturando o crânio com o mundo. Vai, aqui só crânio de todo mundo. Exato. Vai, aqui só abraço de todo mundo. É. E aí, você entra nas catacumbas, é tipo, um corredor com crânio dos dois lados. É. E é assim por quilômetros e quilômetros. É uma loucura. Você desce lá, desce muito, é super quente e é meio claustrofóbico, porque o teto é, tipo, muito baixo. Exato. E você tem que só seguir reto, você não pode dar meia volta e voltar. Então, se no meio do caminho você pensar, ai, cansei. Não tem como cansar. Não tem como cansar, tem que continuar. E é um pouco, tipo, chega uma hora que você meio que fica, tá, eu que só quero sair daqui. E é demorado. É cansativo, sim. É porque é tudo a mesma coisa. E aí, uma coisa que eles fizeram também, não sei se você lembra, que eles colocaram o nome de cada um dos cemitérios, de onde os ossos foram tirados, pra quem quisesse visitar os ossos. Pelo menos saber aonde... Mais ou menos aonde estava. Só que aí o parente ia lá tentar achar e era uma pilha de ossos misturados, né? Então, aí você vai andando por esse caminho e é cansativo. E uma coisa que sempre perguntam é se tem algum cheiro, né, lá dentro. Mas eu não lembro. Eu acho que é um cheiro de umidade só, sabe? Tipo, meio de mofo, assim. Sim. E uma coisa que eu fico pensando, tipo, é literalmente embaixo da cidade toda, né? É, embaixo da cidade toda. Sabe que não tem que ir do chão, tipo, do asfalto, sabe, ceder? Ah, eu não sei. Eu acho que não, porque senão eles não teriam feito alguma coisa. É que faz muito tempo, tá? Faz muito tempo. Tá, também, né? Mas é super perigoso, porque é muito fácil de se perder, né? Exato. O lugar que a gente foi, ele é aberto pro público. É um museu mesmo, né? Mas tem vários lugares que não são abertos e as pessoas entram mesmo assim. E aí tem festas clandestinas lá embaixo. Tem... Tem bares clandestinos, né? Tem um cara que, inclusive, ele produziu cogumelos. Lembra? Ah, eu lembro dessa história. Ele fez uma fazenda de cogumelos nas catacumbas e vendia cogumelo. Que loucura. E tem várias outras coisas, né? Tipo, tem casa de jogo de azar. Tem. Tem cinema. Tem várias coisas legais. Cinema. Bares. Eu acho que um dos cinemas era até, tipo, legalizado. Eles quiseram fazer alguma ação lá embaixo. É. Não sei se foi. Foi um momento, sabe? Ah, entendi. Não que sempre você pode ir, né? Mas tem, até hoje, tem eventos que acontecem lá, tudo clandestino. Ah, e tem os exploradores das catacumbas também. Que é tudo legal. É. Que, inclusive, não façam isso, tá? Mas tem muito turista que vai pra Paris e quer contratar essas pessoas que fazem esses passeios ilegais pra poder acessar as áreas que você não vai normalmente. Então, gente, é extremamente perigoso. Tem muitos casos de pessoas que foram e nunca mais voltaram, se perderam. Eu tenho um caso de um porteiro, lembra? Lembro. De um hospital? Lembro. Que ele desceu. Tipo, o hospital tinha alguma ligação com as catacumbas. E aí, ele desceu e se perdeu. E aí, muitos anos depois, encontraram o corpo dele. E só sabiam que era ele porque tinha a chave, né? Tinha as chaves junto. Sim. Eu lembro disso. E eu acho que tinha... Eu não sei se eu tô viajando, mas eu acho que tinha conexão com o hospital até pra deixar os corpos, tipo... É? Pra armazenar. Eu não sei, porque lá na Escócia tem também uns negócios que é parecido com as catacumbas, mas são tipo uns túneis subterrâneos. Que tinha ligação com o hotel e eles deixavam os corpos, assim, tipo, que iam ser estudados, que os médicos iam pegar pra estudar, eles ficavam armazenados ali. Então, por isso que tinha uma ligação com o hospital. Não sei se em Paris também tinha alguma coisa assim. Eu não me lembro. Também não lembro. Eu não me lembro, mas é um pouco macabro pensar que, tipo, a pessoa tá no hospital e aí do nada, ela simplesmente vai pras catacumbas. Vai pras catacumbas, sim. Não, mas é as pessoas mortas, né? O corpo. Sim, mas é igual, é meio estranho. Talvez só de corpos de pessoas não identificadas, não sei. Porque imagina naquela época que não tinha mais lugar pra... Porque a intenção das catacumbas era essa, né? Não tinha mais espaço nos cemitérios. E tava contaminando o solo, né? Também as pessoas ficam doentes porque os cemitérios estão super lotados e tal. Pois é, eles até usaram alguns pra construir catedrais, lembra? Igrejas. É verdade. Teve isso também. Que também foi o corpo todo montado. Eu lembro que eu fui em uma, tem uma que fica em Milão, que é logo do lado do Duomo, sabe? É super turística. E aí você entra lá e tem também, tipo, a parede toda de ossos. E na frente do altar da igreja tem só crânios, que são de pessoas que foram mortas decapitadas. Tipo, eles tiraram os crânios e colocaram de frente, assim, pro altar. Meu Deus. Bizarro, né? Mas a troca de quê? Sei lá. Pra enfeitar. É, mas eu acho que a intenção era essa. Tipo, fazer um negócio, uma arquitetura ali, sabe? Mas é bem mórbido, é horrível. É, muito tenso. E aí foi isso, né? Foi isso, basicamente. Resumindo tudo. Resumindo nosso passeio macabro na França. É, acho que depois a gente não foi pra outro lugar, né? Acho que não. Acho que não, também. Mas e me conta, então, e os seus relatos? Os meus relatos? Seus relatos pessoais. Então, eu tenho um de uma viagem também, que eu fui, eu fiz intercâmbio pra Austrália. Eu morei lá em Melbourne por seis meses. Ai, delícia. Foi tudo. E, assim, eu tava super animada. Aquela coisa de intercâmbio. Você vai, tá tipo, nunca mais eu vou voltar. Tchau. Aí, eu fiz evento na minha família, todo mundo chorando. E eu, gente, nunca mais. Você comprou uma passagem só de ida, não foi? Só uma passagem só de ida. Eu falei pra todo mundo, eu nunca mais vou voltar. É sério? Aham, minha mãe chorava, meu pai, meu irmão, meus tios. Não acredito. Eu falei, gente, é a última vez minha aqui. Se vocês quiserem me ver, vocês vão ter que me visitar. Socorro, que corajoso. Aí, deu seis meses e eu voltei. Brincadeira. Brincadeira. Mas, é, fui te pensar, a gente não... Era só um sustinho. E aí, só que o que aconteceu? Eu fui pra lá e eu tenho um amigo meu que morava lá já tinha uns três anos. Então, ele me recebeu. Eu fiquei na casa dele e tal. E logo na primeira semana que eu tava lá, ele me convidou pra ir pra praia. Ele falou, ah, vai ter um amigo meu que eu conheci, tipo, sei lá, semana passada. Ele mora ali no bairro que é a praia, que é Sem Kilda, eu acho que é. E ele mora ali e tal. Ele vai estar na praia, vamos encontrar ele. Ele vai ser legal, tava um sol. E eu, vamos, super, tô aqui. Super animado. Vamos viver o momento. Bem nessa vibe. Aí, chegamos na praia. O menino era americano, esse amigo dele. E ele também tava com uma amiga que também era americana. E eles estavam ficando no Airbnb. E na praia, eles estavam falando, não, porque o nosso Airbnb é uma mansão. Aí, eu fiquei, mentira. Cara, só na Austrália mesmo, pra ser uma mansão. Onde que vai ter um Airbnb que é mansão no Brasil? É, não, com certeza. Ele falou, é uma mansão, é tipo um castelo, tem não sei quantos andares. E eu falei, caraca. Aí, eles pegaram um quarto. Um quarto. E eles falaram assim, foi muito barato, foi muito de boa. Estranho. Aí, eu fiquei, gente, eu preciso conhecer esse lugar. É uma mansão. Aí, ele, não, depois quando a gente sai da praia, a gente vai lá e tal. Vocês conhecem, é super histórico também, tem não sei o que. Aí, eu, beleza. Claro, vim aqui, vou viver. Esquisito. Exato. Aí, né, tava anoitecendo, estava ficando frio. Eu falei, vamos? Vamos. Fomos. E pra quem não sabe, na Austrália, isso eu não sabia, eu só descobri quando cheguei lá, tá? Na Austrália existem as raposas voadoras. Ah, aqueles morcegos gigantes. São morcegos gigantes. Tipo, tem morcego que a envergadura, com os braços abertos, chegam a ter dois metros. Meu, é sério? Dois metros? É. Tipo, parece um cachorro, literalmente. Por isso que é raposo gigante. Sim, eu morava no bairro que ficava o santuário desses morcegos. Nossa! Então, tipo assim, era uma área florestal, assim, protegida e ninguém podia mexer. Então, eles dormiam ali toda noite. Toda noite, no anoitecer, era tipo milhares no céu, assim, saindo. Ah, eles ficavam soltos. Eu achei que era tipo um lugar fechado. Sim, eles ficavam soltos. Animal selvagem, não, é animal selvagem. Exato. E aí, dá muito medo, assim, no início eu ficava tipo, meu Deus. Mas depois eu fui me acostumando. Aham, mas eles não ficam, não chegam perto de você, né? Não. Se vier de longe. Não. Eles são carnívoros, né? Não, tô brincando. Não, eles comem frutas. Ah, tá. Tudo certo. Imagina. Toda noite todo mundo corre pra dentro de casa, se tranca. Não pode sair de casa depois das seis da tarde. The purge. É, tipo isso. Não, não era. Mas no início parecia. E eu recente, eu ia chegar na Austrália, eu nem sabia que isso existia. E o lugar onde ele morava, onde tinha, na verdade, esse Airbnb, né? Essa mansão, tinha muitas árvores. Então, tipo, eu ouvi uns barulhos e eu pensava, gente, será que é macaco? Porque, tipo, pra ter... E depois eu fui ver que não, que eram esses morcegos. Sim. Então já tava uma cena de filme de terror. Aham. Não, mansão, ainda com morcego e floresta. Só que detalhe, tipo, a mansão, conforme a gente foi entrando, porque, tipo, tinha o portãozinho, o caminhozinho no meio das árvores e aí no fundo era a mansão. Quando eu fui vendo, não era uma mansão. Não era gigante. Era gigante, só que era uma casa muito antiga, tipo, de madeira, assim, tipo, muito antiga. E eu, quando ele me falou mansão, ele é americano, eu pensei, gente, é a Rihanna, é a casa da Rihanna. Vai ter um helicóptero lá e tal. Não era nem o povo que eu tinha imaginado. Parecia muito uma igreja, na verdade. Tipo, moderno, você pensou? É, eu pensei, uma mansão, mansão. Ai, mas se parece uma igreja, é mais assustadora ainda. Parecia uma igreja. E atrás tinha, de fato, uma igreja, tipo, no mesmo terreno, só que separado por um portão. Sim. O que que eu deduzi depois? Porque apareciam muito as mesmas construções. Eu deduzi que poderia ser a residência dos padres daquela casa. Ah, entendi. Sabe, que normalmente fica junto. Tipo, eu trabalho na igreja e moro ali na casa. É, mas foi o que eu deduzi também, não sei. Nossa, mas os padres terem uma mansão também, né? Nunca vi, eu acho. Ah, padre cheio da grana. É, que eles normalmente moram na igreja, não é? Não, vaticano. Não, moram na igreja, padre. Eles não moram na própria igreja? Não, eles têm uma casa, eu acho. É? É, que é a residência dos padres. Bom, enfim, no meu colégio era de padre, eles tinham casa. Que era tipo isso. Por isso que eu acho que eu tive essa referência. Mas, aí chegamos no pátio. Aí o menino entrou e a gente ficou esperando antes de entrar na porta principal. E ele voltou e ele falou, ah, o cara tá aqui. O dono do Airbnb. Eu, ah, vamos conhecer ele. E aí ele, ah, só que assim, ele é bem estranho. E aí eu, estranho como? Aí ele falou, ah, ele é meio passivo-agressivo. Tipo, de madrugada ele acorda. Aí ele deixa post-it com recadinho no nosso banheiro. Ele cola no espelho. Ele não fala com a gente. Eita. Aí eu já fiquei, ih. Estranho, né? Muito estranho. E aí tá. Mas ok. Na verdade, tipo, acho que nessa hora até que você não pensa que é tão estranho, vai. Às vezes ele não quer incomodar. Ah, e aí ficava deixando o bilhetinho, não sei. Então, pode ser. Mas do jeito que ele contou, tipo, ele tava meio tipo, ah, acho que vai dar merda, entendeu? Melhor não falar com ele. Melhor não falar com ele, exatamente. E aí, eu perguntei, ah, tem problema? Tipo, qual que é se a gente vai embora? Até porque eu já dava, tipo, essa mansão aí não é mansão. Nem é mansão. Eu, hein. Aí, ele falou, não, não tem problema. Vamos conhecer. Eu vou falar com ele, na verdade. Vou perguntar se pode. Aí eu, tá. E nisso, a amiga dele, que tava junto com ele, né? Que morou lá com ele no Airbnb, tava contando as histórias desse cara. E daí ela falou que eles querem se mudar, porque esse cara é, tipo, muito estranho. E eles tão com medo do cara. Ah, eles tavam morando lá mesmo. Tava só passando um tempo. É, eu acho que eles tavam há um mês lá. Não, eles tavam morando na Austrália, mas eles ressentiam o chegado também. Entendi. Então, era meio provisório, assim, sabe? Até achar um lugar. E tinha mais gente morando lá nessa casa? Não. Ah, só eles. Só ele e o cara. E aí, ela foi contando, enquanto ele foi perguntar pro cara se podia entrar, ela foi contando que eles tavam com medo do cara, que, tipo, a porta não trancava do quarto. E aí, eu fui ficando com um pouco de medo. E eu não sei se eu fiquei muito apavorado além da conta, mas eu comecei a olhar pra aquela casa e eu vi que a gente tava, sabe, antes de entrar na porta principal, bem coisa de estilo de casa americana, assim, na verdade. Tem, tipo, uma varandinha, assim, que são mescadinhas, aí tem uma varandinha e aí tem a porta. A gente tava nessa varandinha. Só que essa varandinha era fechada por grades. Então, tipo, era como se fosse uma gaiola. Sei. E depois que fechava a porta, tipo, não tinha como sair, porque era literalmente tudo de grade. Não tinha pra onde correr. E aí, o cara voltou, o menino, e falou assim, ah, eu falei com ele, ele falou que é de boa, pode mostrar sim. Só que aí, ele fechou a porta da grade, não a porta da casa, e trancou. O próprio cara. O próprio menino. E aí, eu achei aquilo muito estranho, eu fiquei, hum... Trancaram a gente aqui. Eu só pensei assim, gente, eu não tenho como sair daqui agora. Eu preciso dizer, o que eu vou fazer. Mudei de ideia. Aí, a gente foi entrando e eu tava com isso pensando na cabeça. E era o chão, eu, sério, sem zoar, o chão tu pisava, fazia, hum, 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 casa antiga, hum, hum, fazia muito barulho, rangia, sabe? E aí, eu comecei a olhar pra janela, assim, eu via, todas as janelas tinham grades. E eu pensei, gente... Que estranho. Ele tinha algum animal, será? Algum cachorro, tipo, sei lá, às vezes é por isso, né? Pois é, mas eu não vi cachorro nenhum, nem animal nenhum. É. Mas, enfim, fomos entrando. Humor cego. E eu via que o menino e a menina, né, os amigos, eles ficavam se olhando. Tipo, a gente tava andando e eu perguntava, tipo, alguma coisa. Ah, não sei o quê. É, onde eu acorde vocês e tal. E eles falavam, ah, lá em cima. E eles se olhavam, assim. Sabe quando a pessoa tá se comunicando por olhar? Eles sabiam alguma coisa que eles não estavam te falando. E aí, eu comecei a ficar muito noiado. Aí, aquilo foi a ser ajuda. Eu fiquei, meu Deus, eu tô sendo sequestrado. Eu juro... E seu amigo tava assim também? Então, eu não tava conversando com meu amigo, porque eu não sabia o que falar, entendeu? Sim. Mas, depois, falando com ele, ele falou que sim, que ele também ficou com medo. Com medo, mas não tanto que nem eu. Eu acho que eu fiquei um pouco mais apavorado. Mas é que eu sou muito apavorado, de qualquer forma. Aí, eu fiquei, sem brincadeira, eu tive certeza, eu tô sendo sequestrado. Eles eram a isca. Aí, eu comecei a pensar, há quanto tempo esse meu amigo conhece esse menino americano? Uma semana? Ele nem conhece esse menino. Vai ver o nome dele, nem é Will. Vai ver, nem é esse o nome dele. Aí, eu comecei a criar toda uma narrativa na minha cabeça. Mas, pode ser super uma história de filme de terror, né? Você pensa, tipo, eles falaram, não, vamos lá conhecer. Foi. Muito legal a nossa casa e tal. Eu pensei, ele é a isca do cara, eles são as iscas, pra chamar as pessoas da praia. Aí, eu criei todo mundo de filme de terror na minha cabeça. Aí, a gente chegou na garagem, e tinha, tipo, a máquina de lavar e tal, e um roupeiro. Só que, atrás do roupeiro, era a parede. Só que, tinha, sabe, a porta? O topozinho, assim, da porta? Aí, eu vi que tinha uma porta, e na frente, um roupeiro? Tipo, tava bloqueada a porta. Aí, eu falei assim, o que que tem atrás dessa porta? Aí, o menino me olhou e falou assim, não me pergunta isso. Ele falou assim? Muito sério. Estranho. Aí, eu fiquei, meu Deus. Aí, eu só olhei pro meu amigo, meu amigo me olhou, a gente ficou, tipo, o que que tava acontecendo? E, nisso, segue o tour. Tipo, logo do lado, era a sala, e o cara tava assistindo TV. E, aí, eu tava entrando, assim, e aí, o menino falou, o americano falou, ah, ele tá aqui. Eu voltei. Eu falei assim, eu não quero conhecer ele. Você ficou com medo, né? Eu falei, eu não quero conhecer ele. Aí, meu amigo entrou, pra não ficar chato. Entrou, cumprimentou e tal. Ah, você não entrou? Não. Não acredito. E você viu a cara dele? Não. Não? Não, eu tava com muito medo. Ah, eu tava curiosa pra saber como ele era. Ah, eu não. Aí, hum... Mas, ele foi simpático, então, ele cumprimentou o seu amigo? Cumprimentou. Mas, ele falou assim, depois, o menino falou. Ah, ele falou pra eu mostrar o quarto dele pra vocês, que é muito legal. Hum. Aí, eu pensei, ah, não precisa, eu acho. Eu falei assim, acho que não precisa. Aí, ele, não, vamos subir lá, então. Tipo, que eu vou mostrar o nosso quarto. Aí, enquanto a gente tava subindo as escadas, eu vi que eles se olhavam. Ele e a menina ficavam se olhando, se olhando. E eu pensando, é agora. É, eles vão fazer alguma coisa. Eles vão me pegar agora. Então, eu já pronto com um soco aqui. E aí, no que a gente tava chegando, assim, no quarto, ele falou. Ah, o dono me mandou uma mensagem. E aí, ele mostrou a mensagem no celular e é. Hum, Will, não esquece de mostrar o meu quarto. É muito bom, é muito legal. Eles vão querer conhecer. Meu, que estranho. Uma mensagem, estando na mesma casa. Tipo, reforçando, mostra o quarto. Aí, eu... Tipo, eles têm que ir lá. Aí, ele me mostrou a mensagem e eu só falei assim. É agora mesmo que eu não vou ver esse quarto. Eu falei. Aí, eu chutei o balde. Pensei, foda-se que eu vou ser grosseiro. Só quero ir embora, né? É, é agora mesmo que eu não vou ver esse quarto. Aí, tá. E nisso, todas as janelas com grades. E eu pensando, como é que eu vou embora? Sim. Aí, tá. Aí, nisso, a gente entrou no quarto deles, que eles estavam ficando. E era, tipo assim, um quarto enorme e duas caminhas pequenininhas. Não tinha muito móvel. Não tinha muito móvel. E era, tipo, muito grande pra duas camas. E aí, eu fiquei, gente... E era bem no... Sabe quando o teto é assim? Sei, bem nessa partezinha. Tipo, que tem um telhado, assim. Não é sótão, né? Mas é, tipo, como se fosse um forro, assim, sabe? É, como se fosse o sótão, né? Eu acho. É, como se fosse o sótão. Enfim, bem de filme de terror. E aí, eu falei assim, gente... É... Eu não quero ser grosso, mas... Onde está a chave, eu preciso ir embora. Aí, ele me deu a chave e eu desci. Sozinho. Sozinho? Sozinho. Ah, você foi corajoso de ir sozinho também? Ele só falou assim, tá aqui, eu peguei. Eu nem falei nada, eu peguei, desci e fui embora. E seu amigo ficou? Meu amigo saiu logo depois. Ah, mas ele não viu o quarto do cara também? Não, ninguém viu o quarto do cara. Gente! E aí, dois dias depois, eles cancelaram o Airbnb e saíram de lá. Porque o cara ficou muito esquisito. Depois dessa visita? Eles perderam, tipo, dinheiro. Eles já tinham pago. E aí, tentaram reaver. Depois, nem se conseguiram. Porque eu nunca mais vi eles. Que estranho. O que será que ele fez depois? Eu não me lembro. Meu, eu não ia me sentir segura, eu acho. Eu só sei que eles saíram. Eles já estavam meio assim. E aí, depois, acho que o cara fez alguma coisa. Tipo, tentou brigar com eles, implicar, xingou eles de alguma coisa, se não me engano. E aí, eles falaram, não, a gente precisa sair daqui. E eles saíram, foram pra outro lugar. Ai, que horror. Foi horrível. É, poderia muito ter sido um filme de terror. Poderia. Sim. E seu amigo daí também não viu mais nada depois que você saiu. Ele simplesmente foi embora e... Não, meu amigo saiu, tipo, logo depois. Depois, eu até pedi desculpas, eu mandei uma mensagem pra eles. Eu falei, ah, gente, desculpa, mas assim, não tava... Não me desceu essa casa. Tipo, eu tava me sentindo muito mal. Eu entrei numa anóia, eu achei que vocês iam me sequestrar. Aí, eles riram. E eles ficaram, não, eu entendo. Foi realmente bem assustador. A gente também tava assustado, por isso que a gente tava se olhando. Ah, mas que estranho eles falarem isso, né? Que eles estavam assustados. Porque eles já tão lá o tempo todo. Então, por que levaram vocês até a casa? Eu acho que eles acharam que o cara não ia estar. Ah, entendi. Eu acho que eles acharam isso. Porque foi realmente, tipo, meio que ficou assim. Quando ele viu que o cara tava, a gente chegou lá e ele viu. Aí que ele ficou tenso. É. Às vezes ele ficou com medo do cara brigar também, né? De estar lendo com a gente. Ah, é muito esquisito. Mas eu acho que isso é um bom sinal que talvez você sobreviveria em um filme de terror. Eu ia sobreviver, certeza. Não, gente, eu sou muito medroso. Nunca. Qualquer situação meio assim, eu já... Tchau. Não, porque eu tava escutando e eu já tava assim, putz, eu queria saber o que tinha no quarto do cara. Fiquei curiosa, entendeu? Mentira. Não. Tipo, eu acho que na hora eu não teria coragem, mas eu fiquei curiosa. Eu queria agora saber o que que era. Vamos achar esse Airbnb. Vamos ver as fotos. É, gente. Se tiver mansão no Airbnb em Melbourne, sem quinta. Que parece uma igreja, ó. A gente já tem várias informações. É. Às vezes você lembra até do igreja. Eu queria muito lembrar um dia, exatamente. Mas é que eu recém tinha chegado na cidade, então eu nem sabia direito onde eu tava. Sim. Eu acho que isso também contribuiu pro meu medo. Pode ser. Era um lugar novo, né? Um lugar novo, conhecendo gente muito nova, completamente sozinho. Primeira vez que eu viajava, assim, sozinho e tal. Então, acho que tudo isso contribuiu. É, a gente fica mais em choque, eu acho. Mas tenso. Eu achei tenso. Aham. É, eu fiquei com muito medo. Hoje em dia eu fico tipo, ah, tá, exagerei. É que já passou, né? É. Mas é que só na hora que a gente sabe o que a gente sentiu de verdade. Tipo, você tem que passar na pele. Porque às vezes você contando, a pessoa fala, ah, nem devia ser nada. É. Mas na hora eu fico com medo. Não, eu fiquei morrendo de medo. Mas é isso. É, mas eu sei que você tem outros relatos. Tenho. Só que... O quê? Acho que esse é o mais, né? Esse é o mais. Esse é o mais concreto, eu diria. Uhum. Que eu vivi, que eu fiquei com muito medo. Que tipo, te traumatizou, né? Que me traumatizou um pouco. Mas eu tenho outro relato, que isso eu não sei explicar até hoje, assim. É, porque eu me assumi para os meus pais, eu tinha 16 anos. E foi muito difícil, assim, para mim. Tipo, né, meus pais ficaram um pouco em choque e tal. Hoje em dia eles são maravilhosos. Uhum. Tipo, uma relação maravilhosa que eu tenho com eles. Mas na época, até eu também, né? Não tinha tanta maturidade, assim, para entender, né? O processo de se assumir e tal. Uhum. E aí a gente brigava muito, eu e os meus pais, né? Logo depois. E aí teve um dia que eu estava na minha cama. E eu estava chorando. Tipo, completamente no escuro, assim. Uhum. Eu estava chorando muito, 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 muito. E o meu tio fazia dois meses que ele tinha falecido. Uhum. E aí eu juro, juro para Deus, assim, eu tipo, eu não... Tu me conhece. E quem assiste, quem ouve o Tá Repreendido também sabe. Que eu não acredito muito em espíritos. Sim, bem cético. Mas... Eu juro, eu estava deitado, assim, de lado. E aí eu juro que eu vi nesse ouvido, tipo, a voz do meu tio falando. Matheus. Só assim. Só seu nome. Só meu nome. E na hora, tipo, eu parei de chorar e eu fiquei... Meu Deus, eu levantei, acendi a luz. Eu fiquei completamente em choque. Uhum. Que horror. Nossa, estou arrepiada. Que horror não, né? Às vezes, sei lá. Às vezes, pode ter sido alguma coisa boa. É, eu acho que foi. Você era próximo dele? Eu era. Minha família é super unida, assim, super próxima. Então, todo domingo a gente almoçava. Toda a família junto e tal. E ele era o tio divertido, sabe? Sei. O tio engraçado, o tio legal, o tio para frente. Então, era uma relação legal. Mas eu também era super novo, assim. Então, é aquela coisa, é aquela idade que também não é tão próxima da família. Sim. Tipo, 16 anos. Você não liga tanto, né? Às vezes. Mas eu gostava muito dele. Eu acho que ele gostava muito de mim também. Então... Nossa, que coisa, né? Às vezes, ele foi, tipo, para. É, foi me dar uma balançada. E aí, depois, nunca mais. Nunca mais. Foi a única vez. E você não viu também? Só foi sua voz? Não, só a voz. Mas, tipo, foi muito... A voz dele falando o meu nome, tipo, muito nítido, sabe? Não foi, tipo, um barulho. Ouvi lá longe. Não, foi, tipo, do meu lado. No seu ouvido. Do meu lado. Ai, que nervoso. Mas, às vezes, não senti coisa ruim, sabe? Eu só fiquei assustado. Tipo, meio em choque, assim. Mas, não me entrou mais. Tipo, eu não fiquei, meu Deus, não posso dormir no meu quarto. Não, tipo... É que eu acho que, também, ainda mais quando é uma voz de uma pessoa que você conhece, é mais tranquilo, né? Você pensa que, sei lá, às vezes a pessoa foi fazer uma visita. Não sei. Pode ser. É muito o que acontece com paralisia do sono, né? Ah, sim. Que as pessoas ouvem coisas bem no ouvido. Eu tive também. Sério? Tive. Tive paralisia do sono. Não foi nessa época, porque eu já era mais velho. Eu já tinha, acho que, 20 anos. Faz pouco tempo. Uhum. E aí, eu tava... Ah, depois, tipo, faz um ano, no máximo. E aí, eu tava... Eu tive só uma vez. Não, tive duas vezes, eu acho. Mas, essa foi mais punk. Foi uma época, assim. Foi bem seguido uma da outra e depois nunca mais. Mas, eu tava dormindo. E aí, eu tava dormindo de bruxos. E eu senti que alguém deitou em cima de mim. Hum. Eu, tipo, tava acordado. Eu acho que eu tava de olho aberto, não sei. Só que eu não conseguia me mexer. Não conseguia me mexer. Eu não conseguia virar. E aí, eu fazia muita força pra virar. Muita força pra virar. Não conseguia virar. Não conseguia virar. E era como se tivesse um peso de uma pessoa, assim, em cima de mim. Nossa. E até que eu consegui, tipo, jogar o meu braço, sabe? Sim. Depois de tanta força. E aí, quando eu joguei meu braço, meio que tudo veio. Aí, eu comecei a gritar. Tipo, tudo ao mesmo tempo, assim. Nossa. Acordei, eu acho. Mas aí, você gritou de verdade, né? Aí, eu gritei de verdade. Exato. Nossa, que coisa. Mas, então, você não ouviu nada. Foi só a sensação de ter alguém ali. Não, foi só a sensação e o peso e não conseguiu me mexer. Tipo, parece, sei lá. Parecia que eu fiquei dois minutos sem me mexer. Mas, provavelmente, não foi. Provavelmente, foi dez segundos. Sim. Que passaram muito devagar. Uhum. Nossa, é muito tenso. Porque eles falam, né? Todo mundo que tem paralisia fala que tem a sensação de ou ter alguma coisa em cima das costas ou do peito. É. É, exato. Pra mim, foi das costas. A sensação da paralisia científica, assim, tipo... Sim, deve ter. Eu só não sei qual é. Ah, eu sei médio. Ah, você sabe? Não, não sei. Tipo, não sei em específico. Mas, eu sei que é alguma coisa de, tipo, o seu cérebro acordou, mas o seu corpo não. Ah, pode ser. Então, tipo, o seu cérebro tá funcionando, você começa a ouvir coisas e ver coisas, mas seu corpo não responde, porque ainda tá dormindo. Eu acho que essa é uma explicação. Mas, agora, por que que a gente, tipo, alucina umas coisas, vê coisas no quarto, escuta? Sim, eu senti o peso, né? É, isso eu não sei. Isso eu não sei. Eu acho que quando... É que eu só tive uma vez. Na verdade, eu já tive outras vezes de não conseguir acordar. Mas, a única vez que eu ouvi alguma coisa foi só uma. E eu não lembro de ter sentido peso. Foi só de, tipo, realmente, eu querer acordar e não conseguir ficar vendo uma coisa na minha direção. Ah, você via o negócio vindo. Sim. Eu acho que... Bom, não sei o que é pior. É, tudo é ruim. É, tudo é ruim. Mas, eu acho que vê... E você lembra o que que era? Era, tipo, uma imagem, assim, uma sombra. Eu lembro que era uma sombra. Porque eu lembro que eu me via no meu quarto. E aí, eu olhei pra porta do quarto, que tava meio aberta. E aí, tinha uma sombra olhando assim, ó. Tipo, na porta. E aí, eu fiquei olhando pra ela. E aí, eu já tava com medo, né? Lógico, tipo, ter alguém na minha casa. E aí, depois, a sombra foi ficando maior. E aí, ela começou a andar na minha direção, até a cama. Será que não era a área? Não era. Era muito grande pra ser a área. Meu, porque eu lembro, tipo, te olhando assim, eu lembro muito da área, me olhando. Sim, olhando. Quando você chegou. Quando eu cheguei na casa da Ju, era, tipo, muito cedo. E a Ju tava dormindo. E aí, eu cheguei e pensei, ah, vou dormir aqui também. Só que eu não conheci a área. Eu nunca tinha ido na casa da Ju. E a área tava dormindo com a Ju. E aí, eu botei no sofá e dormi. E aí, do nada, eu acordo com a área, me olhando exatamente assim. Completamente apavorada. E aí, eu fiz, ah, no que eu fiz, a área saiu correndo, com muito medo. Eu acho que ela pensou, como que essa pessoa surgiu aqui de madrugada e tá dormindo? Nunca te viu na vida, apareceu dentro de casa. E ela é muito expressiva, eu fico chocado. Ela parece uma pessoa, a área. É muito engraçado. Ela tem expressões de pessoa. Tem, tem. É bizarro. Tipo, dá pra ver quando ela tá com medo, quando ela tá curiosa, tudo. É muito engraçado. E ela é muito medrosa, ela ficou muito em choque esse dia. Tadinha. Mas aí, eu vi essa... Tipo, eu não lembro de ter um rosto ou alguma coisa na sombra. Eu só lembro de ser tudo preto, assim, tudo escuro. Sim. E aí, abaixou no meu lado, falou, oi, Júlia. E sumiu. Mas tipo, um oi, Júlia, com uma voz horrível. E aí, depois que sumiu do meu quarto, eu ouvia alguém, parecia que tava andando no meu apartamento. Então, tipo, na hora... E você não conseguiu se mexer ainda. Não, não conseguia. Tipo, foi um pouquinho, né? Eu acho que deve ter sido um pouquinho o tempo. Mas eu lembro de ter saído do meu quarto. Eu ouvi que ainda tinha alguém em casa. E aí, na hora que eu acordei, na hora eu falei, eu tive uma paralisia do sono. Só que nesse dia eu fiquei com muito medo. Eu não dormi em casa. Eu tava, na época, eu tava na XD, lembra? Ah, sim. Aí, eu lembro que eu tava em casa, eu peguei minhas coisas e fui dormir lá com o pessoal. Porque eu fiquei com medo de... Caraca. Porque, tipo, só eu tenho a chave na minha casa. Eu falei, não tem como, tipo, sei lá, um porteiro, alguém. Ninguém tinha acesso. Então, como que tem alguém aqui dentro? Aí, eu fiquei em choque. É. Aí, foi isso. É, a gente fica em choque mesmo. Uhum. Eu lembro. Mas agora, depois disso, começou a trancar a porta, pelo menos. Sim, é verdade. Porque a gente não trancava a porta. É a primeira vez que o Matheus foi me visitar, eu não trancava a porta, gente, no apartamento. É, agora eu tranco. Mas é que eu tinha muito costume, quando eu tava na faculdade, que eu morava com... Eu morava com mais duas amigas. E aí, a gente nunca tava com chave. Tipo, nem tinha três chaves, eu acho. Aí, a gente deixava aberta, porque cada hora uma chegava, em horários diferentes. Então, sempre ficava destrancada. E aí, eu também, tipo, sou de cidade pequena, né? Sempre morei em casa. Então, a minha impressão de apartamento era que, tipo, ah, não, tem portaria seguro. Não preciso trancar lá dentro, entendeu? Não. Mas é aquela coisa, né? Você não aprende com seus próprios casos. Não, não aprendo. Agora eu aprendi, tá? Agora eu tranco. Mas, assim, demorou. Tive que acontecer umas coisas que as pessoas me contaram pra eu começar a trancar. Não, eu tranco desde criança. É, mas acho que tá certo, né? É igual que eu te falei. Lembra que eu te falei? Teve uma amiga minha que, uma vez, era uma e meia da manhã. Ela tava em casa com as meninas que moravam com ela. E aí, um cara ficou tentando abrir a porta. Imagina que horror. E era, tipo, um cara do próprio prédio, que errou o apartamento. E tava bêbado. Tipo, nada demais. Sim, não era... Só que imagina se tivesse aberto. Imagina. Né? E uma pessoa estranha entra na sua casa, assim. Tá medo? Imagina se não fosse, né? Exato. Imagina se não fosse, tipo, um cara bêbado. Sim. Se fosse alguém querendo fazer algo. Exato. E eu lembro que teve uma época que eu ficava um pouco em choque. Principalmente com a pandemia. Porque nos prédios tinham muitos que estavam liberando o entregador de iFood e tal, de entrar até o... a porta. Lá no Rio é assim? O quê? Tipo, quando você pede algum iFood, alguma coisa assim, você tem que pegar lá na portaria ou eles vão até o seu apartamento? Depende. Às vezes eles mandam pelo elevador, sabe? Mas é o porteiro que manda ou não? Ou é o próprio entregador? O porteiro coloca no elevador. Tá. E às vezes eles sobem. Mas eu acho que mais pro elevador. Então, porque aqui não. Aqui você... Eu normalmente... Eu não sei como é o das outras pessoas, mas eu normalmente desço na portaria pra pegar, né? E assim, eu acho perigoso porque às vezes vai que tem alguém se passando por um entregador de iFood. Ah, tem muito golpe assim, né? E aí, tipo, entra no prédio e consegue acessar todos os apartamentos, né? Ah, isso é verdade. É. Eu acho que tem até uma gangue, né? Tem? Sim. Se não me engano, tem uma gangue que é de São Paulo, que tava atacando no Rio faz acho que alguns meses, eu vi na notícia. Lá no... Desse jeito. No Rio de Janeiro. É, não sei se desse jeito, como que eles entravam, eu não me lembro. Mas eles entravam, tipo, normal, assim, e, tipo, roubavam os apartamentos. É, então. É. E eles sabiam direitinho quem tava viajando, quem não tava. Eles deviam ficar olhando, né? Eles estavam cuidando um tempo. Pois é, por isso que é bom trancar a porta. Tranca a porta. Isso deveria ser o mínimo, eu acho. Não, é o mínimo, gente. Tranca a porta, não sigam o meu exemplo. Foi esse tempo isso, vai. Foi, foi. Foi pelo menos dois anos. E falando nisso, acho que por fim, a gente nem comentou, mas a gente tem um quadro no nosso podcast, no Tá Repreendido, que é de relatos das pessoas que ouvem a gente, dos ouvintes. E aí a gente tem até um e-mail. Eu vou até deixar o e-mail. Quem sabe, se vocês tiverem relatos, quiserem deixar pra gente. Manda lá pra gente, é tarepreendidopod.gmail.com. É, a gente tenta fazer uma vez por mês, né? O quadro de relatos. E aí a gente seleciona alguns relatos que inclusive a gente não lê antes também. E aí a gente lê lá na hora, no episódio pra vocês. Então a gente reage ao vivo. Ao vivasso. E a gente recebe muitos relatos. A gente já recebeu muitos de paralisia do sono, né? Muitos. A maioria é paralisia do sono. E teve um que eu acho que foi o mais inusitado que a gente teve. Que foi, eu não lembro o nome, faz muito tempo. Faz muito tempo, acho que faz mais de um ano. Acho que foi bem no início do podcast. Em que o cara, ele tava na faculdade, ele tinha um grupo de amigos. E eles roubaram uma caveira. Ah, era medicina. Ah, por isso que ele tinha acesso. Eles estudavam medicina, eles tinham acesso. E eles roubaram uma caveira, tipo uma caveira humana de verdade. Mas eles roubaram, não roubaram do... Acho que roubaram do cemitério, não foi? Eu não me lembro se foi do cemitério, se foi da faculdade. Mas eles roubaram de alguém. A caveira tinha dono e eles roubaram. Era de alguém, né? E eles levaram pra casa. Pra casa. E aí virou tipo um mascote deles. Sim, eles ficavam zoando, né? Eles ficavam zoando, eles botavam do lado da TV quando tinha jogo. Era algo assim, né? É, tinha até um nome, né? Tinha até um nome que eu não lembro. Também não lembro. Mas começou a acontecer coisas bizarras, né? Depois disso. E aí eles tipo se livraram da caveira. Sim, eles precisaram jogar... Não jogar fora, né? Mas eu não sei se devolveram ou colocaram em algum lugar. Porque começou a ter umas atividades esquisitas, né? E eu não duvido. Porque imagina... Meu, se eu tivesse morrido e alguém roubasse minha caveira e ficasse zoando, eu ia assombrar a pessoa, com certeza. Eu também. Ainda mais que você tava... Era uma caveira universitária. Você tava cumprindo um propósito, né? Ajudando a ciência. Ajudando, exato. Ajudando a humanidade. Ajudando a humanidade, aí o pessoal te tira pra zoar. Ainda mais estudantes de medicina zoando a própria profissão. É, pior. Mas eu lembro que tinha mais de uma história dessa caveira, né? Eu acho que foi um dos relatos... Tinha, tinham várias. É. Tinha várias. E Sete Além também. A gente já recebeu vários. Isso é algo que eu acho muito bizarro. Então, eu acho bizarro que tem tanta gente que tem relato de lá, né? E como assim? Como assim? Você entrou no banheiro e saiu em outro lugar. É. Eu acho muito bizarro. Não, e é bizarro que, tipo, muita gente jura mesmo, né? É um negócio muito real. A gente... É que a gente é meio obcecado por Sete Além, né? Porque lembra que você ficava até... É, teve uma época. Antes até de eu fazer vídeo, antes de eu conhecer a Ju, eu entrei num grupo de Facebook de Sete Além, relatos, e li todos. Porque eu sou muito curioso. Então, assim, quando eu fico querendo entender algo, eu preciso saber tudo. Aí eu li todos os relatos do grupo. Tinha muitos relatos. E eu acho que é bizarro que, tipo, quando a gente fala de Sete Além, eu acho que as pessoas ou acreditam muito ou acham que é besteira. É. Tipo, tem muita gente, ai, nossa, nada a ver, que viagem, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, quem já passou por isso ou já ouviu alguma coisa do tipo, acha que faz muito sentido, né? Verdade. Eu não sei qual é a minha opinião. Eu acho que eu nem acredito, nem desacredito. Eu acho que... Ah, vai saber. É, eu sou assim também. Eu gosto de ouvir as histórias. Eu acho interessante. Eu acho que tem umas muito bizarras. Eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue provar nada, né? Mas, eu acho que aí, ao mesmo tempo, é a mesma coisa do sobrenatural. Tipo, você ouve as histórias, você não vai conseguir provar e vai do que você acredita. E vai do que cada um acredita, eu também acho. Eu, contando histórias de assombração, prefiro falar que, tipo, ah, nem é nada, nem existe. Ah, não, com certeza. Sabe? Tá repreendida. É, não vai. Minha casa não tá assombrada. É, é isso aí. Acho que é a melhor coisa. Qual mais teve um relato? Eu acho que teve o da caveira. Ai, eu sou muito péssima pra lembrar detalhes. Eu lembro do de Sete Além porque eu lembro de uma menina que mandou pra gente falando que ela tinha sonhado que ela tava em Sete Além e que ela até tinha saído na rua da casa dela. E aí, sei lá, tava um dia super bonito, sol e tal. E aí, conforme ela foi andando, de repente, ficou tudo escuro, meio cinza, o tempo mudou. Sim, e as pessoas tinham um olho, tipo, diferente, né? Uma coisa assim. Sim, e aí, depois, eu acho que ela sentou no meio fio e começou a chorar e tal. Aí, eu acho que alguém foi perguntar o que tinha acontecido e aí voltou ao normal. Ah, e teve um desenho. Ah, é o desenho. Esse foi bizarro. Bizarro. A gente leu o relato de uma pessoa que nos mandou um desenho junto com o relato. E disse que tinha sonhado com o próximo ano. Sim, que ia ter uma guerra. Acho que era 2021. Ele não falou que ia ter guerra. Não, é verdade. Ele só falou que ele sonhou com aquilo. Ele falou, ah, eu sonhei com isso. E mandou. E era 2021. E aí, a gente falou o relato dele, postou o desenho no Tá Repreendido. E foi isso, vida que segue. Tinha um tanque, tinha, tipo, acho que umas bandeiras. Tinha o que parecia ser umas bombas, né? E aí, depois, teve a guerra da Rússia e da Ucrânia. E aí, quando teve, todo mundo... Mandou mensagem. A gente nem lembrava. A gente nem lembrava do relato. Todo mundo começou a mandar mensagem pro podcast. E a gente, meu Deus, o que que tá acontecendo? Sim. E aí, a gente lembrou do relato, que foi bizarro. Mas eu acho que nesse relato, tinha alguma referência que falava. Tinha. Porque as pessoas lembraram na hora, né? Que a gente, quando aconteceu, elas lembraram muito desse episódio. É, foi. Foi bizarro isso. Vou até pesquisar o número que é, pra se vocês quiserem ouvir. Porque, como deve ter no Instagram, eu acho que a gente tem até o número do episódio. Tem, tem. Mas foi bizarro. Essa pessoa aí previu o futuro. E nunca mais mandou, né? A gente pediu pra ela mandar, ela sumiu. Pois é. Ih? Olha, se você tiver ouvindo isso... Imagina, será que essa pessoa realmente existiu? A gente deve ter um e-mail até hoje, né? A gente não apaga. É. Bizarro. Sai pra pesquisar. Bom, acho que é isso, então, né? Acho que é isso. É, até que foi bom. Até que, até que deu pra desenrolar os relatos. Gente, porque eu tava falando com o Matheus dele, ele falou assim, ai, tá, eu vou, mas eu não sei se eu tenho relato, eu não sei o que eu falo. É verdade. A gente tava muito assim. Mas é isso, esse foi o episódio de hoje. Torçam pra que a gente consiga fazer futuramente os episódios do Tá Repreendido em Vídeo também, pra contar os casos, que eu acho que seria muito legal. Sim, ia ser tudo. Obrigada por ter vindo, eu amei. Eu que agradeço. E, gente, vou deixar as redes sociais do Matheus também na descrição, pra vocês seguirem ele lá. Seguirem o Tá Repreendido. A gente tá em todas as plataformas de áudio, eu prometo que é bem legal. E que a gente tá postando certinho agora. A gente tá. Bom, então é isso, até a próxima. Beijo.